E aí pessoal, beleza? Galera, no vídeo de hoje eu vou precisar de uma gameplay um pouco diferente aqui no canal. Dessa vez, galera, do mais novo jogo publicado pela Bandai Nanko, o Capitão de Tsubasa Rise of New Champions. Eu quis aproveitar pra trazer esse jogo pra trazer algum conteúdo um pouco diferente, pra sair um pouco do Dragon Ball. Principalmente que esse jogo lançou no dia 28 de agosto, então faz meio que uma semana que o jogo lançou e eu tô bem ansioso pra dar uma conferida nele. E no caso desse jogo específico, eu vou aproveitar pra testar o modo do herói, que é o modo de você criar o seu próprio personagem e vai entrar nesse universo do Capitão de Tsubasa. Tanto que o anime do Capitão de Tsubasa, que aqui no Brasil é conhecido como Super Campeões, marcou bastante também. Eu lembro quando eu vi que eu era criança. Eu não me lembro de tudo do anime, faz muito tempo que eu vi. Mas eu sempre gostei muito desse anime e tal, apesar de eu nunca ter curtido muito futebol. Mas enfim, vamos conferir um pouco esse modo onde eu vou criar o personagem e obviamente eu vou tentar criar o Ken 12 no Verso 2 aqui no Capitão de Tsubasa. Então, vamos começar. Ok galera, estamos aqui no episódio do novo herói. E como vocês podem ver, pessoal, a primeira coisa que eu preciso fazer é selecionar um colégio. Temos aqui o colégio Furano, o colégio Musashi e a Academia Torro. Pra ser bem sincero, galera, dos três colégios, o que eu lembro mais é da Academia Torro. Tanto que esse personagem eu lembro em específico. Dos outros dois eu não me lembro muito, porque também faz muito tempo que eu vi o anime. Então eu acho que eu vou escolher esse aqui, a Academia Torro, só por causa que eu lembro mais em relação aos outros. Então vamos lá. Agora eu vou ter que escolher se ele vai ser atacante, meio campista ou defensor. Eu acho que eu vou escolher meio campista, que fica bem no meio. Eu acho que eu escolhi essa opção. Beleza, galera, eu criei aqui o meu personagem. Como vocês podem ver aqui, pessoal, eu tentei reproduzir o máximo possível do meu personagem aqui do Xenoverse. Temos a precisão de perto. Eu achei esse penteado bem legal, assim, que é um pouquinho comprido e tal. Eu lembro um pouquinho do personagem do Xenoverse 2, apesar que o estilo do cabelo é um pouco diferente, principalmente a franja. Mas eu achei legal esse cabelo, pelo menos. E agora vamos começar aqui o modo herói. E eu já estou bem curioso pra ver como vai funcionar, principalmente pra jogar com o meu personagem. Então vamos aí conferir. Vamos lá, então, galera. Primeira gameplay. Vamos aqui jogar. Bom, até agora eu já joguei o tutorial, mas, assim, o que eu joguei até agora eu achei bem interessante. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer os dribles direitinho. Eita, já comecei mal. O cara já me deu um empurrão aqui. Preciso roubar a bola dos caras. Vamos lá, vamos lá. Aí, roubei. Eu só quero ver onde o meu personagem está. Eu achei que ele está mais pra trás, aí eu queria jogar com ele. Aí daí fica difícil. Aí, roubei de novo. Boa. Tem uma barra amarela em cada personagem, né? É a barra de estamina, então eu tenho que ficar muito esperto com isso. Ai, não consegui fazer gol. Não, não deu certo. Eu vi que ainda não tenho barra suficiente pra fazer o ataque especial, né? O chute especial, no caso. Então vamos ver se eu vou conseguir ainda. Eu só quero ver onde está o meu personagem. Tá, quem vai pegar a bola? Ué, o que aconteceu? Não entendi o que aconteceu agora. Enfim. Cadê o Ryuga? Porque eu sei que o Ryuga é o principal, né? Então vamos ver se eu consigo fazer um chute com ele. Será que eu tenho que estar mais perto? Ah, ele não vai pegar a bola. Pega a bola. Nossa. O cara deu um baita carrinho em mim. Ah, não deu. O cara desviou. Roubei. Ótimo. Nossa. Não, não, não. Não, pega, pega, pega. Ai, quase. Nossa. Ah, o cara roubou. Cadê? Ô, meu Deus. O cara está me driblando aqui. Olha, olha isso. Ah, não. Que isso. Calma aí, calma aí, calma aí. Aí. Aí, roubei. Boa. Passar aqui pra trás. Quase, olha. Aí, o Ryuga. Nossa. Não, pega, pega, pega. Pega a bola, pega a bola. Aí. Agora vai. Vai, dá pra dar chute. Aê. Aê, deu gol. Caramba, que maneiro. Caramba. Olha, bem legal. Até dei replay. Caramba, olha. Nossa, isso aí, achei muito legal. Isso aí dá uma empolgação bem legal pro jogo e tal. Dá um estilo bem diferente comparado com o PS, FIFA. Nossa, que maneiro. Maneiro demais. Agora eu vou falar assim. Ah, olha só quem tá aqui. Olha só. Olha o Kenzinho aqui. Vamos tentar fazer o gol com o Ken, mas eu não sei se vai dar. E dá pra ver que não é todos os personagens que eu consigo fazer esse chute especial, né? Tem personagens bem específicos. Vem, vai, vai, rouba, rouba. Aê, roubei. Aê. Ah, ele também tem especial. Vamos fazer. Ah, que legal. Teve defesa. Olha, tá falando bloqueadores. Ah, que maneiro. Entendi. Caramba, achei bem legal. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Ah, no caso não tinha o suficiente. Pega, 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 pega a bola. Aê. E aí, vou dar de novo, chute de novo. E... Ai, não deu tempo. Minha barra não carregou o suficiente. Mas cadê o Kenzinho? Eu queria só jogar com o personagem. Deixa eu procurar ele aqui, ó. Enquanto eu vou trocando de personagem. Acho que não dá pra trocar com todo mundo. Aê. Isso. O Hyuga tá sem estamina, então não dá pra usar. Até é melhor não usar. Isso. Tem que ficar... Ah, o cara roubou. Cadê, cadê? Ah, só foi muito forte, chute. Eita, nóis. Roubei. Ah, não. A bola foi pro lugar errado. Aí não, aí não. Roubei. Ótimo. Ah, não acredito. Ah, não. Aí não, aí não. Nossa, quase. Nossa, o goleiro. O goleiro aqui, ele também se chama Ken, tá? Pessoal, até decidi falar isso pra vocês. Agora que eu reparei. Tem dois Kenz no mesmo time. Será que eu consigo fazer chute daqui? O que acontece se eu fizer? Ah, entendi. Vem alguém bloquear. Entendi. Então eu tenho que chutar mais perto aí pra acabar dando certo. Eita. Ah, acabou o jogo. Acabou. Entendi. Nossa, é assim, realmente muito maneiro. Caramba, achei bem legal, bem diferente do que eu tava esperando. Mas enfim, pessoal, basicamente é isso. Essa foi aqui a minha primeira gameplay com o jogo. Achei bem interessante. Pena que eu não consegui usar o Ken pra fazer um chutezão. Quero ver se depois eu vou conseguir, mas fica tranquilo que aqui no canal eu vou trazer live pra gente conferir o jogo, continuar esse modo story e tal. Então assim, no geral eu achei bem legal, muito interessante. E espero que vocês tenham gostado aí desse gameplay um pouco diferente aqui no canal. Se vocês quiserem que eu traga mais, só comentarem aí que eu posso trazer mais. E também, não só do Capitão Tsubasa, mas outros jogos de anime que tem aí, porque tem de um monte, né? Mas, enfim, galera, basicamente é isso. Se você estiver assistindo aqui no canal, se inscreveu pra receber mais novidades. Notícias gameplays em jogos de Dragon Ball e de vez em quando, alguns outros jogos de anime. E é isso, galera. Valeu! E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.